É o GM no beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Vou de 3 rodas e o GM de Sahara Hoje na pista vamos de atualizada Que no meu bolso pode descer as garrafas Das beck vão calando o baile de quebrada Ela não valeu, faz para tudo onde passa Ela joga no pralho o bunda É macha, segura, cavala, o menor de chava E prova que é bom Depois que eu nasci eu torpedo, acionei o desapego E a bandida que me dá no pelo, tá fudendo e fumando gelo É trofa do 244, os deda quebrada E toca a caminhada Ela se afoguetada, de bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do tralho, elas jogam na cara É trofa do 244, os deda quebrada E toca a caminhada, de bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do tralho, elas jogam na cara É o GM, o beat, emplacando mais um Emplacando mais um O de três rodas e o GM de Sahara Hoje na pista vamos de atualizada Que no meu bolso eu bague, desce as garrafas Elas dê que ronca, ela não pare de quebrar Vai lá, vai lá, vai lá Mas para tudo onde passa, ela joga no pralho O bunda É macha, segura, cavala, o menor de chava E prova que é bom Depois que eu nasci eu torpedo, acionei o desapego E a bandida que me dá no pelo Tá fudendo e formando gelo É trofa do 244, os deda quebrada E toca a caminhada Elas que é foguetada, de bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do tralho, elas jogam na cara É trofa do 244, os deda quebrada E toca a caminhada Elas que é foguetada, de bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do tralho, elas jogam na cara